E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Billy Martins, estamos aqui no batalhão da rota, batalhão Tobias de Aguiar, a rota é reservada aos heróis, o batalhão aí tá idêntico da vida real, né? Estamos aqui com, hoje vamos sair por patrulhamento com a Trio Blazer, uma equipe do comando aí, beleza? Esse skin tá bem maneiro, skin com sobretudo, que no caso aí os policiais chamam de capote, o que eu achei, o que eu achei mó da hora desse skin é esse fiel galera, embaixo do braçal, que segura, opa, rouba em andamento galera, rouba em andamento, rouba em andamento, bora, 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 bora. Gente, tava conversando, tava conversando com vocês aí, mas pelo jeito não vai dar pra conversar muito tempo não, hein, 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 marktib, marktib, bora, 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 bora. Aí, estamos em deslocamento agora para um roubo em andamento. Rota! Estamos nos deslocando para o QTH, cupom, que é CL? Viatura, rota 306, equipe do comando aí, administrada por um tenente. Estamos em deslocamento já, eu ia conversar com vocês galera, mas pelo jeito não deu tempo, a gente vai conversando durante a partida, beleza? Bem, essa daqui é a quarta filmagem que eu tô fazendo da rota pra vocês no GTA V, porque as outras eu não consegui fazer, pessoal. Estamos próximos, hein. Pagar o farol. Não, desgraçaria nem tudo. Nossa, rouba. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Esse carro aqui, será? Vou matar, vou matar. Vai, deita, deita, deita. Deita! Vai atrás do outro, Steve, vai atrás do outro. Para, para, filho. Vou atirar, meu, vou atirar. Vou atirar, caralho, não se mexe. Vai atrás do outro, Steve, tem outro, tem outro, meu. Tem outro lá, ó. Ae, boa, boa, boa. Tem um cevadino, tem um cevadino. Fica aí, fica aí. Eu vou lá atrás do outro. Vocês estão vendo a ação aí, né, galera? Tem um cevadino lá, ó. Tá pé ou tá de carro? Eu creio que tá pé, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos deixar os Steve aí. Vamos atrás do outro lá. O outro não vai cevadir, não, hein. Ainda mais aqui tem uma favela, como vocês estão observando na esquerda. Próxima direita, próxima direita. Rota na rua é bandido na cadeia. Tá passando em frente ao batalhão. Eu creio que ele tá de carro, hein, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha ele lá, olha ele lá. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. É esse daqui, ó, tá correndo. Vai, 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 Joe. Para, caramba. Eu vou atirar. Nossa, ó, o tamanho do senhor. Ó, é um idoso, mano. Vai, 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 mão na nuca, mão na nuca. Eu quis colocar a mão na nuca, meu. Eu te avisei. Ó, em frente ao batalhão, hein, galera. Bem, conseguimos deter aí um roubo a um posto de gasolina. Boa, galera. Parabéns à nossa equipe aí. Samu já foi acionado. Deixa eu fechar as portas da viatura. Samu vai socorrer todos esses criminosos. Vamos retornar lá para o local. Onde está nossos parceiros. Bem, galera. Meus vídeos de GTA V e o YouTube estão censurando. De tanto de GTA V quanto de GTA Sandras. E quanto de coisa também. Tanto de vida de polícia. Vamos ver, vamos ver qual que é a situação. Chegou uma viatura diária aqui, hein. Vamos ver se tem mais alguma coisa lá dentro. Tem um senhor aqui, hein. Sempre cinco minutos antes de eu ir para casa. Ele está agradecendo. O senhor aqui acaba agradecer as equipes de rota. Chegamos pelo QTH aí, beleza? Pelo local. Conseguimos deter os indivíduos. Eram três indivíduos. Estavam totalmente armados. Posteriormente iremos ver as filmagens das câmeras de segurança. Os indivíduos trocaram tiros com a equipe. Olha só o que os indivíduos fizeram. Atingiram dois funcionários. E é isso aí. Estamos aguardando a chegada do resgate pelo local. Como já tem uma viatura diária aqui. Ela vai prosseguir com a ocorrência. E nós vamos retomar nosso patrulhamento de rota. Beleza? Olha lá. Chegou mais uma viatura diária. Sargento aí. Olha só. Vamos dar uma reviradinha no... Na van aparentemente não tem nada. Chegou a equipe da RP aí, né? Agora a nossa viatura de rota irá retomar o patrulhamento. Estamos aguardando. A viatura diária vai prosseguir aí com... Finalizar a ocorrência, beleza? Bem, galera. Eu espero que vocês deixem o like se vocês estão gostando do vídeo de GTA V. Que se vocês deixarem o like eu vou... Eu tô prometendo que eu vou trazer mais, hein? Talvez eu faça vida de polícia no GTA V. Beleza, pessoal? Olha o besouro aqui, ó. Xenon. Maloqueiro. Toma cuidado, viu, Joe? Olha mais um aqui, ó. Besouro. Ladrãozinho. Cuidado, viu, malandro? Tamo na área. Bem, galera. Como eu estava falando pra vocês, o YouTube está censurando meus vídeos. Tanto de GTA V, como de GTA Sandras. E vídeos policiais que eu estou postando no canal. Vídeos de ocorrências policiais na vida real. Então eu peço que vocês deixem aquele like, deixem aquele comentário. Se inscrevam no canal. Por quê? Mais uma viatura diária. Foi atrás do outro suspeito lá que consegui alvejá-lo. Por quê eu peço que vocês deixem o like? Porque o YouTube está censurando meus vídeos. Se ele censura, não é monetizado. Eu não recebo por isso. No caso, isso me afeta. Eu não estou generalizando aqui no YouTube falando que eu ganho bem, certo? Eu ganho... Vou fazer um vídeo informando quanto que eu ganho. Mas eu ganho cerca de R$30,00 por mês. Entendeu? Aí eu não estou generalizando, galera. R$30,00, R$40,00 por mês. No máximo R$50,00. Não estou generalizando. Eu só estou pedindo para vocês deixarem o like. Pois o YouTube não é apenas meu canal. O canal do Jojita São Paulo. O canal do Comando 007. E outros canais policiais também sofreram isso. O YouTube está censurando vídeos policiais. Quem conhece, quem tem algum YouTuber policial que conhece, sabe do que eu estou falando. O YouTube está deixando a monetização amarela. No caso, a gente... Exemplo, se eu ganho R$30,00 no YouTube, eu vou estar passando a ganhar R$15,00. Porque a monetização não vai ser a original. Vai ser uma réplica da original. Não vai ser a Coca-Cola que vai colocar o nosso no meu vídeo. Vai ser uma empresa menor que a Coca-Cola. Espero que vocês compreendam. Então, deixe o like aí, porque vocês deixando o like, o YouTube não vai censurar o vídeo. E quando o YouTube censura, alguns inscritos não recebem. Podem ver que alguns vídeos que eu postei que foram censurados, vocês não receberam. Desse aqui. Vocês não receberam o conteúdo. Estamos entrando na favela. E se vocês não recebem o conteúdo, vamos supor, esse vídeo aqui tem a Rota. Se alguém joga lá no YouTube Rota GTA V, o meu vídeo não vai aparecer. Porque o YouTube está listado como... Como censurado. Aí eu peço que vocês deixem o like para o YouTube ver. Não. Para o YouTube ter a razão que esse vídeo não é violento. Porque ele vê, ah, muitas pessoas deixam o like. Então, não deve ser violento, né? Que se fosse violento, a pessoa ia dar deslike. Eu espero que vocês deixem o like aí, beleza? Se você estiver gostando desse conteúdo, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, deixa aquele comentário para fortalecer. E é nóis. Vamos continuar com o patrulhamento. Acompanha a gente aí, viu? Idiota. Idiota é sua mãe. Vamos deixar de lado para não arrumar encrenca. Continuar. Poxa, o cara quer... O cara quer bater em nós, é. O cara deu um muro na viatura ali, ó. Ah, não, mano. Vou atropelar esses... Vai embora. Só uma atropeladinha leves. Que a polícia é opressora, né? Só que não. Ele que partiu para cima de nós. A gente não fez nada. Só fiz ele não ter mais filhos durante a vida inteira. O cara está armado. Tem uma viatura aqui atrás. O cara... Não, o cara... Não, agora ele morre. O cara está vindo atrás, mano. Agora todo mundo sai correndo. Meu Deus. Bem, então, estamos fazendo um patrulhamento aqui de rota na favela. Vocês podem observar, essa favela está bem monstra. Eu irei deixar o link dela na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem. Beleza, espero que vocês gostem aí do... Bateu uma ocor... Ah, não. É a ocorrência. Que foi roubo ao posto de gasolina. Conseguimos alvejar os criminosos. Infelizmente, todos eles foram a óbitos. E... Será que é a viatura para isso aqui? Passou. E o dono do estabelecimento... E os dois funcionários que foram alvejados passam bem. Ainda bem, né? Esse é o objetivo. Pessoa do mal tem que... Tem que... Não, tem que dar bem, né? Retomando o patrulhamento aí... De rota. Aguardando a próxima ocorrência do copom. Enquanto o copom não paga. Estamos patrulhando aqui na favela. Está em choque, filha. Joguei a viatura para cima dela. Ela jogou de lado, mano. Olha mais um besouro. Fazer assim, ó. Ficar de boa. Não tem que... Temer, bladrão. Não tem que temer, filha. Vamos lá, bem, pessoal. Sobre ouvida de polícia no GTA Sandrias. Eu estou acompanhando que muita... Eu estou observando aí que muita... A galera gostou, hein? Eu vou trazer mais. Mas, óbvio, será na medida do possível. Que não é fácil gravar no GTA Sandrias. Quem grava no GTA Sandrias sabe do que eu estou falando. Opa. Acompanhamento a criminosos armados. Acompanhamento a criminosos armados. Estamos chegando. Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Está para cá, hein? Vamos descer aqui e verificar. Equipe do setor aí. Outra equipe de rota já pelo local. Cadê os criminosos? Os criminosos estão lá para cima. Vamos atrás deles lá. Espinei dois só. Bem, galera. Os criminosos estão lá para cima. Vamos para lá, né? Pô, mentira que o cara está na rodovia, mano. Acabei de sair da rodovia. Rodovia não. Ó, os caras ali, ó. Agora eu não sei descer ali. Então vamos pelo GPS. Hihi. Nossa, tem que ir lá para trás. Pelo amor de Deus. Ah, eu estou sozinho na viatura porque... O GTA V às vezes buga. Não é igual o Sandrias. O cara, os seus parceiros, quando acham o inimigo... Ah, vai bater de frente, vai bater de frente. Vai não, ele está subindo, mano. Os seus parceiros, quando acham o inimigo, eles ficam, tipo, parados em um determinado local mirando neles. Eita, tem uns negros ali, hein? Eita, porra. Tiroteio. Vou matar todo mundo. Eita, porra. Eita. Eita. Fuzil, 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 fuzil. Eita, eita, eita. Está atirando em mim, está atirando em mim. Fuzil, fuzil, fuzil. Vem agora. Atira em mim, pô. Atira em mim não, meu. Ô, 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 ô. Você é surdo? Vamos lá, vamos atrás dos caras. Vamos atrás dos caras, meu. Estou pela água. Ó o Ague vindo aí, galera. Ô, Ague, ô, Ague, ô, Ague acompanhando juntamente com a gente aí. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acelera aí, meu. Os caras estão fugindo. Bem, galera, aqui nessa gameplay eu cortei, mas eu morri, tá bom? Vai! Para! Nossa, o primeiro outro cara já está furado, mano. Furei o outro. Matei um. Vai, vai, vai. Desce, 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 desce. Entra aqui, Chivo. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Aqui, aqui. Nove. Do outro lado, do outro lado. Do outro, do outro. Tá lá, tá lá, tá lá, ó. Matei mais um. O do chão não morreu, não. Do chão, do chão não morreu, não. Contra. Nossa, eu sou muito vesgo. Contra, sai, Chivo. O quê? Tem mais alguém? Apoio, Copom. Equipe de rota DT aos indivíduos. Que é SEL, Copom. Conseguimos balear todo mundo. Deixa eu espanar meus parceiros, né? Aê, não veio bugado. Nossa, olha a calça do Mike como que tá. Tá toda molhada, mano. Isso é da hora no GTA 5. Fala na humildade, ó. Bem, galera. Essa skin tá monstro fiel. Não sei se eu já falei isso. Esse baguí preto que tá embaixo do braçal, ó. Que vai ter a arma. No caso, é o fiel da pistola. Pra mim, se alguém puxar, não vai conseguir, né? Porque tá preso. No caso, quando ele puxava, ia até um determinado local. Não avança muito. Deixa eu dar a hex. A posta dos Mike aí já tá molhada também, hein? Vamos continuar com a ocorrência. Bora para a próxima. Vamos sair daqui, que eu não sei como que sai daqui não, hein, bicho. Mas se eu não souber, eu saio daqui da mesma forma que eu entrei. A abertura já tá quebrada. Reparei. Daí, vamos lá. Bem, pessoal. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, pessoal. Pois minha internet é um mega. E pra eu enviar esse vídeo grande pro YouTube, eu sofro demais com conta de luz. E bate a viatura, meu Deus. Porque minha internet é um mega. O que eu não gasto de internet por ser pequena, eu gasto de consumo de luz. Eita, não dá pra sair daqui. Bem, galera. Eu vou sair daqui e eu já retomo com o vídeo, beleza? Ou eu acho que eu já vou encerrar por aqui, que já filmei muita coisa boa hoje pra vocês. Se vocês querem ter uma continuação desse vídeo de patrulhamento com a rota, deixa o like aí, beleza? Se você quiser acompanhar mais vídeos como esse, mostrando a polícia, mostrando a rota em games e na vida real, se inscreva aí, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado. Até o próximo. Deixa aquele comentário fiel pra eu saber que vocês estão acompanhando. Não esqueça de deixar o like, se inscrevam no canal, por isso isso ajuda bastante no crescimento do canal. E eu vejo que vocês estão acompanhando, estão gostando e eu trago mais, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Essa viatura da rota tá pra download na descrição do vídeo, beleza? Eu fiz uma ediçãozinha nela. Se vocês quiserem o download dela, tá pra download, beleza? O link tá na descrição do vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. E é nóis, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau.